Muito bem, vamos lá, começando mais uma luta, as apostas estão agora nesse momento fechadas, temos aí 48% de apostas no senhor asterisco de lutador despertado contra 52% de apostas no senhor time jogando de guardiã despertada, vamos nessa. Muito bem, começamos o primeiro round, já temos o primeiro shift F ali na boca do senhor asterisco, defendeu no bloqueio frontal, tranquilo, primeiro momento ali do asterisco, vai pra cima com tudo, o I.M. por enquanto se afasta ali, defende tudo suave, o I.M. tenta ali uma rigidez, um grab, acabou errando, um shift F perigoso, acabou custando ali, eita, I.M. está com o buff da awakening, nós descobrimos um detalhe muito importante há pouco tempo atrás, quando a guardiã está com o buff da awakening ativo, ela não toma grab, cara, se você grabar ela vai levantar instantaneamente porque o grab entra, mas o CC causado pelo grab não conecta por causa do buff da awakening, foi o que aconteceu agora, o I.M. levanta ali na mesma hora, né, depois do grab, acaba que ele depois vai pro chão de novo, é forçado a utilizar, escapar, a primeira vantagem fica na mão do senhor, do senhor asterisco. foi pra cima agora, caiu nos braços do I.M., grab conectado, ele já estava iniciando o combo ali, shift Q no peito, está tudo igual agora, nenhum dos dois mais tem um escapar nas mãos, o I.M. foi pra cima, tentou o grab, o striker tenta o stun, nenhum dos dois conecta nada, shift F perigoso, conectou, é a chance dele, prolongou a sequência, não tentou, que grab foi esse, o I.M., um shift direito, vem logo em seguida, o I.M. perde ali, a oportunidade podia ter tido espaço pra mais um golpe, soltou um grab, não tinha mais CC pra fazer, a luta continua intensa, por enquanto o I.M. na desvantagem, temos o stun, aí não tem jeito, conectou o stun, bala espiral no peito, I.M. vai pro chão, e é explodido, a vitória fica na mão do senhor Asterisco, uma luta bem próxima ali, tudo podia ter acontecido, o I.M. deu um vacilozinho, um vacilozinho ali, podia ter talvez finalizado, perdeu ali um tempo com aquele grab e logo em seguida acaba tomando stun com o HP muito baixo, não tinha como escapar, primeiro round na mão do Asterisco, vamos pro segundo round agora. e por enquanto tá só rodeando, evitando ali o engage do Asterisco, não tinha como Asterisco, olha a rigidez, entrou linda, lá vem o Grab. O asterisco vai babando para cima agora com o Shoryuken, vacila, é bloqueio frontal, as costas ficam desprotegidas, o Imi aproveita, puxa uma rigidez, o Grab entra, a primeira vantagem está na mão dele, mas lá vem o Shoryuken, dessa vez entrou com força, o Imi consegue escapar, a resistência deu uma ajudinha agora para a Guardiã. Ele ainda está com o V nas mãos, nem tomou tanto dano assim. Tem que tomar cuidado com esse Shoryuken. Shift-F de novo, o Imi tenta ali a rigidez. Vale a espiral para cima, o Imi, vamos ver só. O Imi foi para cima agora, o Grab é pelo que eu vi aqui agora, o Imi fez o Grab no momento certo, mas parece que a resistência ali impediu ele de conectar, ele fica completamente vulnerável, acaba tomando o Grab e é forçado a utilizar o Escapar. Está tudo igual agora, nenhum dos dois mais tem o recurso do V nas mãos. Olha o Grab, nenhum dos dois consegue conectar o Grab, mas o Shoryuken vem logo em seguida, o Imi levanta rapidamente. Lá vem o Shift-F em cima ali, o Striker esquiva rapidamente, evita ali o flutuante. Luta intensa, por enquanto a vantagem de HP está na mão do asterisco. O Imi vai tentando manter ali o debuff de velocidade no asterisco, mais um Shift-F, foi para cima com o Shift-F direito ali, tomou ali o estouro dos monges, o HP da guardiã muito baixo, o asterisco agora vai para cima. É a sede de finalizar o combate logo, tem que tomar cuidado para não afobar. O Imi vai para cima, lá vem o Grab, afobou. Se prolongar essa sequência, não tem choro. Lá vem o Shift-F, não conseguiu prolongar com o Shift-F, foi gravado. E é aquele abraço, meu irmão, não tem como sobreviver de jeito nenhum. Vitória do senhor asterisco, 2x0 para o lutador. É a vida.